Música Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos doentes, com os doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer esta oração por aqueles que sofrem. Se hoje você não está doente, louvado seja Deus, mas rezemos pelos que estão sofrendo. Talvez amanhã estarão rezando por nós. Portanto, nos unindo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, os que se recomendam as nossas orações, inclusive, hoje, terça-feira, você sabe de alguém que está doente? Mande a sua intenção. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Um dos nossos carismas é a intercessão. Então liga 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Queridos filhos e filhas, iniciemos nesta terça-feira o Terço das Santas Chagas, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste lugar sagrado, do Santíssimo Sacramento exposto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos vivimentos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, entende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, entende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cumpridos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, entende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Prende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando pelos doentes e com os doentes, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta terça-feira, nós queremos contemplar a traição de Judas e a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente e à frente dele vinha um dos doze que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do Príncipe dos Sacerdotes. Queridos filhos e filhas, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, convido que rezemos pelos encarcerados, pelos encarcerados e seus familiares, pelos injustiçados. Filhos queridos, lembrando sempre o que não pode faltar nas nossas orações. Senhor Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e livrai-nos do câncer. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. No terço das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, no segundo mistério de hoje, rezando pelos doentes, com os doentes, terça-feira, contemplamos a condenação de Jesus. A morte. Pilatos falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus. Eles gritaram, crucificam. Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais uma vez, crucificam. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Como fruto das santas chagas, o terço, neste segundo mistério, convido você, eu, juntos a rezarmos pela libertação dos que estão acorrentados nos vícios. Se você sabe de alguém que está acorrentado por algum tipo de vício, prisioneiro de um vício, vamos pedir, Senhor, por tuas santas chagas, que uma gota do seu sangue liberte-os destes vícios. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Amém. 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 orações. Nas Santas Chagas, por São José, providenciai. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, somos chamados a rezar o quarto mistério do Terço das Santas Chagas. Contemplando, Jesus entrega-se ao Pai e morre na cruz. Era quase a hora sexta, em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um forte grito e disse, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. E dizendo isso, expiram-o. Queridos filhos e filhas, nesta terça-feira, coloquemos na presença do Senhor das Santas Chagas, todos aqueles que carregam hoje pensamentos suicidas. liberte o Senhor, que nada atente contra a vida. Rezemos por aqueles que já tiveram e por aqueles que hoje estão com pensamentos de tirar a própria vida. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. o Jesus perdão e misericórdia Jesus perdão e misericórdia Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas contemplemos no quinto mistério do terço das Santas Chagas colocando as nossas intenções pessoais algo que teu coração mais está necessitado contemplando Jesus que é transpassado pela lança de onde sai água e sangue vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele foram crucificados chegando porém a Jesus como o vissem já morto não lhe quebraram as pernas mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança imediatamente saiu água e sangue nesse quinto mistério desta terça-feira quando rezamos pelos doentes e com os doentes vamos rezar na intenção de todas todas as crianças todas filhos netos sobrinhos todas as crianças aquelas que convivem conosco os colegas de nossos parentes que estão nas escolas mas não esqueçamos Senhor das Santas Chagas protegei-nos e curai-nos do câncer pelas crianças Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas e juntos você que está em casa rezando, acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais rezemos juntos Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tens de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Amém Amados filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil Nós concluímos agora o terço das Santas Chagas Que rezamos em favor dos doentes e pelos doentes Como fazemos toda terça-feira Lembro que se você receber uma graça de nosso Senhor Nas suas Santas Chagas Testemunho 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Você do dígito 2 pode deixar o seu testemunho Neste mesmo número você se torna associado 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 e fala com os nossos atendentes Também nós temos disponível no site Um lugar onde você pode contar os testemunhos das Santas Chagas de Jesus Graça recebida tem que ser graça testemunhada Fiquemos nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Contemplando o Senhor presença real em Eucaristia Todos os dias De segunda a segunda De domingo a domingo Rezando o terço das Santas Chagas com você O que você pode contar os testemunhos das Santas Chagas? E chegou a hora de rezarmos o terceiro dia da novena perpétua de Jesus das Santas Chagas E eu convido você a mandar as suas intenções 41 3 2 2 1 60 60 Rezemos Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa e Santas Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa Santas Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto Curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Filhos e filhas Chegou a hora do testemunho E como é importante você escutar esse testemunho Ver esse testemunho Porque você pode dentro do seu coração ter a certeza A minha hora vai chegar Acompanhe Eu sou o milagre da Santa Chagas Estive 24 horas em oração aqui em Curitiba E ao sair do santuário eu caí e quebrei a patela do joelho Estou cuidando de duas irmãs doentes Consegui viajar, cuidar dela Quando eu fui no hospital O médico falou Agora não tem que fazer mais nada A senhora quebrou a patela Eu voltei três vezes tirando o raio-x Não tinha colado Agora é dia 16 de fevereiro Fiz nova radiografia E ela falou que está 100% colado Graças recebidas, graças determinadas E acompanhe também esta matéria sobre o que é a obra evangelizar é preciso Veja lá 2024 chegou e é tempo de viver os frutos do Espírito Santo No Jornal do Evangelizador de janeiro Vamos comemorar os 29 anos de sacerdócio do padre Reginaldo Manzotti E conhecer testemunhos de fiéis por todo o país Que contam com sua intercessão junto a Jesus das Santas Chagas Para comemorar o Dia do Leitor Conheça histórias de associados que colecionam o Jornal do Evangelizador Exemplo de zelo e evangelização São Francisco de Sales é o Santo do Mês E ainda O empenho da mensageira que contribuiu com o crescimento da obra evangelizar No nordeste do Brasil Saiba como participar da ação São José Providenciai E as graças alcançadas por aqueles que confiaram na novena presente espiritual Tudo isso e muito mais na edição de janeiro do Jornal do Evangelizador Receba o seu todo mês sem sair de casa Contribua com a obra Associe-se já Filhos e filhas Torne-se um associado da obra evangelizar é preciso Nós temos uma missão muito grande A missão de levar a palavra de Deus A pessoa de Jesus Cristo Esse é o primeiro aspecto do nosso carisma E claro A caridade A sua doação Também se transforma em caridade Na obra evangelizar é preciso 41-3221-6060 Pelo aplicativo ou pelo WhatsApp E vamos A benção da casa Que a vossa divina benção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Nos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Ele faça seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém